Nothing more for you Jó Oliveira, continua aqui a gazela Jó Oliveira, continua aqui no Canta Brasil Hoje, Canta Bebê O Canta Bebê vai pra quem hoje? Ai, pra minha família Pra todo mundo que tá trabalhando nesse grande evento maravilhoso Qual é a sua função aqui hoje? Maquiadora Ai, como faz maquiar a gazela? Hoje, Canta Bebê Com Raça Negra Léo Chave E Os Menotti Olha, show um saço Bota de Brasileira, parabéns Qual que é a sua função que fica a festa? Qual o que? Hoje, Canta Bebê Eu tô ouvindo Canta Bebê, o primeiro aqui em Mato Grosso O que você tá achando dessa festa maravilhosa? Muito bom, só artistas ótimos que vieram pra cá Vieram pra cá, né? O que você tá achando dessa festa, organização no geral? Maravilhoso, acho que tem que ter mais Maravilhosa, hein? Festa bem organizada Canta Bebê Canta Bebê, tá na onde? Vou aqui no festival, Canta Bebê Canta Bebê Canta Bebê Eu não sei ganhar nada Tá sendo maravilhoso, incrível Trouxe os meus pais, que eu sonho da minha mãe, da minha raça negra, ela tá aí, ó E assim, sonho dela, e ela a gente vê, a gente tá muito feliz Canta Bebê Canta Bebê O que você tá achando dessa festa? Eu tô achando muito legal, todos os cantores Muito legal, muito ótimo, eu gostei muito Canta Bebê Cadeira de roda, qualquer jeito, você vem curtir esse show Raça Negra Maravilhoso, show Ah, maravilhoso, Canta Bebê Tudo muito lindo, maravilhoso, tá ótimo Os shows perfeitos, eu acho que juntou tudo, né? Tudo que cunha bagossa Samba, pagode, sertanejo, eu acho que é o melhor que Cuiabá podia esperar Canta Bebê Canta Bebê, tá com você João Oliveira, continua aqui no Canta Bebê César, Canta Bebê é o primeiro, nós vamos ter o segundo, essa marca vai ficar aqui em Cuiabá? É o primeiro de uma série, de um festival que tá começando agora no Brasil Começou pro Cuiabá, esse ano ainda tem Maringá, Uberlândia e São José do Preto Se Deus quiser der tudo certo, ano que vem estamos aqui com o Festival Bebê novamente, segunda edição João Oliveira, olha tratamento VIP pra Gazela que hoje vai... Qual que é a sensação de curtir esse evento, a primeira vez em Cuiabá? Maravilhoso, Cuiabá merece, eu acho que o Banco do Brasil pode investir bastante nessa região Programa Variedade, olha você tem quantos metros... quantos metros de altura? Você tem R$1,90? E você é forte né? De vez em quando só Se ele é tão grandão assim, ai posso medir? Mamãe me socorre! Não, não é tão assim vai Olha Canta Bebê, Canta Bebê, pô esse é o primeiro né? Sensacional, aqui em Cuiabá marcou cara Você arrasou É direito Pô mas com esse público é muito fácil né? Quando você foi ao público, ai meu coração quase doeu Mas eu me jogo no público, sempre cara Você me joga na minha vassoura? Essa pergunta é um pouco suspeita Ai vassoura é carro Mas se eu arrancar os pelos de repente... Ai! Olha Léo, programa Variedade aqui Se o que você provoca fica pior né? Olha, eu tô de roupa nova É? Ai não pode mais? Laranjado Pô legal Olha eu quero ser sua hold Minha hold? Você leva eu pra viajar não? Tu vai carregar tudo certinho? Vai segurar tudo? Ah é, até o talo Olha, programa Variedade Hoje você aqui em Cuiabá mais uma vez Qual que é a sensação? O primeiro Canta Bebê O que você canta pra mim? Eu canto Eu palinha O que você quer ouvir? Tudo Ó Pô, tem uma música aqui que foi muito, muito cantada cara Aliás todas né? Ai porque cara Rolou, rolou, rolou de tudo aqui A gente fez um apanhado geral né? Que vida Acho que a música mais cantada foi Vida Boa Que vida boa Ai cara Que vida boa Uou, uou, uou Que vida boa Sapo caiu na lagoa Você Sou eu no caminho A gazela caiu na lagoa A gazela Se a gazela caiu na lagoa vai morrer afogada? Cara, eu adoro o Mato Grosso É Eu adoro o Cuiabá Manda um recado pro programa Variedade Programa Variedade Obrigado por me receber aqui com vocês Galera que curte aí Obrigado Cuiabá Obrigado Mato Grosso Estamos juntos Obrigado você Posso fazer Laranjado e preto combinou ou não? Fala aí Olha, deu um choque Ornou? Ornou Tua avó falava ornou também Ornou, ornou Não tá ornando meu filho Fazer uma selfie com você? Por favor Ai você tira Isso é chique Show Astralzão Valeu Obrigado Desculpa Nothin' more for you